Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos e hoje vamos falar dos meus favoritos de beleza do mês de Agosto. E este foi um mês de muitos favoritos, quer dizer, muitos favoritos, tendo em conta o normal que eu costumo ser que eu tenho um mês de favoritos, este mês eu tenho imensos favoritos e temos desde produtos de corpo, de tratamento e de maquilhagem. Não temos absolutamente nada de cabelo, mas digo-vos que tenho favoritos aqui maravilhosos que quero muito partilhar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então como vos disse, tenho bastantes coisas, portanto eu vou tentar ser rápida. Na maquilhagem, a maior parte delas eu falei aqui no canal e testei, etc. O resto, não, eu não falei de todo aqui no canal. Primeiro, tenho que falar de um novo produto da Lush, que é um creme de corpo. Vocês sabem que eu tenho uma relação só de amor com a Lush, tipo, não existe qualquer outro sentimento por mim, de mim para a Lush, a não ser amor. Puro amor, eu amo a Lush e tenho um vídeo só, tipo, a falar dos meus produtos favoritos da Lush, o que é que eu já experimentei. Assim, tipo, um guia geral da Lush, portanto eu vou deixar este vídeo aqui, que é um vídeo que, bem, para quem se quer iniciar na Lush é se calhar o melhor vídeo. Anyways, este pra dizer que saiu este novo produto e eu, lá está, já experimentei tanta, tanta coisa da Lush. Cada vez que eu vejo que saia um produto novo eu fico logo histérica para experimentar porque já experimentei um bocadinho de quase tudo, principalmente produtos de corpo e de banho. Saiu um creme de corpo da Lush, que o nome gritou logo por mim, Lime Bounty, fez-me logo lembrar aquele chocolate de coco. Eu vou pôr aqui o Bounty. Há um monte de gente que detesta, eu amo Bounty e eu adoro tudo o que sabe a coco, cheira a coco e pensei, lima e Bounty, é tipo, I need this. E então eu fui e comprei. Então isto é uma manteiga corporal e a descrição é, serve à tua pele um pouco de coco e limousie, usa esta magnífica loção amanteigada para nutrir e iluminar intensamente a tua pele. Meu Deus, ok, isto é um creme hidratante, entre aspas é só um creme hidratante, mas não é só um creme hidratante. Eu vou vos dizer, a primeira Lush é tipo sustentável, vegan, tipo feito de produtos naturais, etc. Só cenas boas para o ambiente, as caixas são conservadas e podem ser reutilizadas e estão ouvidas e dão os produtos gratos. Há toda uma política envolvida na Lush. Este creme tem o cheiro mais incrível de sempre. E vocês já decidam num bocadinho de nada, vocês diriam que eu nunca o utilizei, não é? Já, eu já estou a fazer este creme para aí umas 10 vezes no corpo inteiro. De alta a baixo, parece que eu não lhe toquei. Não, vá, que não lhe toquei não diria, mas parece que eu mal toquei. É extremamente concentrado, hidrata super bem a pele. Imaginem, eu já pus o creme há, sei lá, pelo menos há mais de 12 horas e ainda sinto uma certa luminosidade, um certo rasto, mas não é gorduroso nem nada. Mas vocês percebem que a minha pele está hidratada? Eu juro-vos que eu pus isto há, pelo menos há mais de 12 horas. Mas, genial, eu amo este creme. Ok, estes produtos da Lush estão um bocadinho mais caros, obviamente, ou que irem comprar um supermercado ou o que for, mas pensem no conjunto todo que a Lush é. E vejam só esta textura. Ele é, parece que tem tipo um granulado e tem, ou seja, ele tem pedaços mesmo de coco. Tipo, parece mesmo granulado de coco. Juntamente com a textura em creme, é tipo, quase parece um exfoliante, mas assim que vocês começam a massajar na pele, os grãos de coco parece que tipo, explodem. E são absorvidos pela pele, eu não vou te explicar, eu posso mostrar. Eu vou pôr aqui um bocadinho. Estão a ver? Ele começa a espalhar. Então aqui pedaços, isto são pedaços de coco. Certo? Olhem só o bocadinho que eu pus. It's so good! A pele fica absurdamente maravilhosa, macia, luminosa. Então, bom, este creme é um wow gigante e eu estou apaixonada. De seguida, devemos passar para o tratamento de rosto. Eu estou a mudar bastante a minha skincare routine. Acabei com alguns produtos e quis começar a introduzir outros. Introduzi também o skincare by Hiram, que eu depois mais tarde falo aqui no canal. Este primeiro produto, oh my god, oh my god, oh my god! Este produto eu achei como um produto com ácidos BHA, com os ácidos foliantes, salicílicos, etc. Favorito era o produto da Glow Recipe, que eu também tenho, que é este aqui, que eu adoro, já ando a utilizar há bastantes meses e eu gosto muito. Entretanto, experimentei este e, imaginem, o da Glow Recipe continua a ser amazing, mas isto é, isto é, outra cena. Isto é outra cena. Isto é um produto da Paula's Choice, que eu comprei em tamanho de 30 mil litros e eu achei que ia gastar lá em 3 tempos, mas por acaso não, porque é um produto que se usa bastante pouca quantidade, completamente líquido. Isto é tipo um tónico, Skin Perfector, com BHAs, portanto os beta-hydroxid acids, com 2% de ácido salicílico, que faz uma esfoliação química na pele. Ácido salicílico é específico para peles mistas oleosas e ajuda muito com a textura da pele e ajuda obviamente com pós dilatados, porcaria nos pós, etc. Ele diz aqui que ajuda com, portanto, amecia a pele, ajuda também a uniformizar o tom e ajuda com pós dilatados, pós preenchidos, pontos negros. Paulinha, Paulinha, isto é, digo-vos mesmo, se eu tivesse que recomendar apenas, não, ok, eu ia dizer, se eu tivesse que recomendar apenas um produto de skincare para peles mistas oleosas, eu dizeria isto, não. O produto número 1 para mim, peles mistas oleosas, é niacinamida, ponto. O produto número 2, no entanto, é isto. No primeiro dia eu vi logo uma diferença na textura da minha pele absurda. Isto é genial. Genial. Mas a pele fica para além de lisa, luminosa e tipo, borbulhas, não, não existe, tal coisa. Aquelas, mesmo aqueles pontos negros que vocês veem que quase que querem sair, que é tipo textura. Bye, bye, bye. Isto é tão bom. Já, isto é, não, é dessa coisa, eu nem sei bem explicar. Imaginem, sempre a mista oleosa tem só que experimentar. Experimentem só, comprem este 30 mil litros porque eu já estou a utilizar para aí há 3 semanas e ele ainda não vai a maio, portanto, ele até dura bastante. Experimentem só e depois falamos, porque isto é, isto é muito bom. Isto é muito, muito, muito bom. Ainda falando em produtos que também se vê logo a diferença, decidi que queriam começar a introduzir vitamina C na minha rotina de skin care. Entretanto, encomendei, obviamente, um produto de vitamina C da Paulinha, da Paula's Choice. Mas até eles chegarem, porque eu encomendei no Colt Beauty, tive os 20% de desconto, que eles estavam a fazer um sale de skin care de 20% de desconto, etc. Demorou um bocadinho, pensei, deixa lá ver se tenho para aqui, na minha caixinha, que eu tenho uma caixinha com produtos ainda para experimentar, etc. Aqueles minis, vou aí nas caixinhas, nos calendários, goodie bags, o que for. E descobri lá que tinha este produto, que é de vitamina C e pensei, perfeito. Fui ler, dizia, Medicaid tem até uma marca, tipo, super XPTO, mega expensive. E depois percebi que este era um serum de vitamina C, serum óleo, um mix, um híbrido entre os dois, que é espetacular para quem se quer iniciar com a vitamina C, portanto, não tem aquela potência boa e agressiva. Por exemplo, eu da Paula's Choice comprei o booster de 15%, que ainda nem sequer chegou, mas eventualmente vou começar a utilizar. Mas pensei, até lá vou utilizar este para me iniciar na vitamina C, porque ele dizia que era mesmo especificamente bom para quem se quer iniciar com a vitamina C. Devo dizer que eu estou farta de ouvir gente falar de tudo que é produtos de vitamina C ter uma textura horrível. Isto é ótimo, digo-vos mesmo. Este é o C-Tetra, Medicaid C-Tetra Lipid Vitamina C Radiant Serum. Este é 8 mil litros, portanto, era um pequenino. E dizem então que a vitamina C, obviamente a vitamina C ajuda imenso com a luminosidade da pele e ajuda com hiperpigmentação. Foi mesmo por isso que eu quis começar a introduzir vitamina C na minha rotina, porque eu estou com uma manchinha bem pequenina aqui. Eu já fodei desta manchinha. Uma manchinha pequenina aqui, mas é uma mancha de hiperpigmentação. É estilo melasma. É pequenina, mas eu sei que como estou a ficar com muitas chardas nesta zona, se calhar poderá avançar para toda uma mancha aqui nesta zona e eu não quero. Então pensei, vou começar com a vitamina C para ser só esta pequenina e não se alastrar. Eu uso protetor solar todos os dias, vocês sabem, inverno, verão, manhã e noite, tipo, sei a que horas sair e ando sempre com um protetor solar na carteira para ir repondo duas em duas horas ou um spray para pôr por cima da maquilhagem. Portanto, eu nesse aspecto eu tenho bastante cuidado. Mas pronto, há coisas que são incontornáveis e eu pensei, ok, a vitamina C está na hora de botar este ingrediente na minha rotina de skincare. E devo dizer que estou a gostar muito e eu estou muito, 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 muito satisfeita com a textura. Rápido a absorção, ele é, parece água, estão a ver, é literalmente tipo água em termos de líquido, mas na pele deixa tipo quase uma sensação meio oleosa, mas é sério que é tipo uma mistura entre uma água e um óleo porque ele absorve imediatamente na pele e fica sem rastro nenhum, parece que vocês aplicaram uma água, mas quando está a deslizar pela pele é aquele deslizar de óleo. É muito user-friendly, não tem texturas nada agressivas, não agride absolutamente nada à pele, é mesmo, é fácil e a pele fica extremamente luminosa. Portanto, estou a gostar muito. Obviamente depois de ouvir o feedback da vitamina C da Paula's Choice, estou a gostar muito e já tinha experimentado o ácido hialurónico desta marca da Medicaid e também adorei, portanto devo dizer que os dois únicos produtos que eu experimentei desta marca eu gostei imenso. Tenho a pressar porque eu estou a demorar imenso tempo a falar de skincare. Tenho a dizer que estou a utilizar um novo creme de noite que estou a gostar muito da First Aid Beauty que é o Ultra Repair Cream Farming Collagen Cream. Este aqui é da linha Ultra Repair que eu já falei aqui no canal várias vezes, mas este é como ingredientes, tem tipo colagênio. Foi altamente recomendado pelo Hiram, eu já estou a utilizar desde o início de Agosto, diria eu, e gosto muito. É um bocadinho mais espesso, portanto se tem pele mista oleosa eu diria usem mais isto de noite. Eu comprei-o já especificamente de noite porque eu sabia que a textura ia ser um bocadinho mais espessa. Ele até é mais adequado para pele mais, portanto aqui tem um género de um guia, pele mais seca, pele mais oleosa. Ele está mais virado até para a seca do que para a oleosa, sendo que não está totalmente seca. Bem, isto é altamente recomendado pelo Hiram que ele sabe muito melhor do que eu, do que é que eu estava a falar em termos de skincare e pareceu-me muito bem. Estou a gostar muito, a minha pele fica repulpada, não fica pesada. Tem aquele extra de hidratação que eu sei que no inverno vou precisar e acho que se tem a pele seca até poderão gostar disto também durante o dia, colagênio. A Sara, Sara, quando viso este vídeo, colagênio, colagênio. Ok, por fim de skincare tenho que falar de uma máscara, que eu estou a adorar. Esta máscara é da marca E-Cooking, que é uma marca, isto é de onde? Dinamarca, exatamente. Uma máscara de Dinamarca. Esta E-Cooking é uma marca vegan, cruelty free, toda amiga do ambiente, sem fragrâncias, sem nada. Isto é uma máscara de clay, portanto uma máscara de argila. Tem uma catrefada de ingredientes incríveis. Eu recebi isto na altura numa caixa de look fantástica, até apareceu no meu vídeo de recebidos e terminados, não, recebidos e comprados, que eu vou pôr aqui. Isto pareceu-me super bem, mas eu fiquei naquela tipo, ok, mais uma máscara. Eu adoro isto. Isto tem um monte de ingredientes maravilhosos. Isto faz-me lembrar, sabem o quê? A The Ordinary, a máscara de ácido salicílico, aquela preta, só que essa é furtíssima. Eu diria que esta é a versão mais amiga das peles sensíveis, mas esta é mais ou menos o mesmo. Devo dizer que esta modifica mais a pele do que, por exemplo, a The Ordinary de ácido salicílico, que é mais uma questão de esfoliação, textura, aparência da pele, digamos assim. Esta faz isso também porque tem o ácido salicílico, mas também tem zinco, ou seja, também seca um bocadinho a pele, portanto se tiverem pele bastante oleosa, eu diria que isto é uma máscara boa para peles mistas oleosas, eu não diria que secas sejam muito bom porque o zinco vai secar um bocado a pele. Mas que tem peles mistas oleosas, isto é ótimo não só para amenizar e melhorar a textura da pele, como também é ótimo para secar um bocado o excesso da oleosidade. Eu adorei esta máscara, já fiz três vezes e é amazing, tem, ajuda obviamente com poros dilatados, borbulhas, pontos negros, também ajuda a balancear a oleosidade da pele e ele tem como ingredientes, portanto, íris, zinco, ácido salicílico também, tem a argila, exato, e tem a argila, também estava a me esquecer da argila, que é tipo o ingrediente principal. Ela vem assim e é assim desta cor, é mesmo tipo, é a mesma argila, vocês metem no rosto, eu adoro isto, vocês metem no rosto e é muito fácil de fazer, metem no rosto uma camada fina e é deixarem esperar, não tenho que contar tempo, é deixarem esperar até ficar completamente seca a pele. A pele fica tipo uma camada de máscara completamente seca, depois retiram e a pele está amazing, isto é uma grande máscara. Ok, por fim temos que passar para a maquilhagem, tem que ser rápida porque eu passei tanto tempo a falar de skin care. Duas máscaras de pessoas que eu adorei durante o mês de agosto, duas máscaras que eu experimentei aqui convosco no canal, em vídeos diferentes. Esta eu experimentei neste vídeo, com primeiras impressões, exatamente. E esta aqui, que é da Revolution, experimentei um vídeo já mais recente, que é o vídeo de Full Face Cruelty Free, que eu vou pôr aqui também. Duas máscaras que fazem efeitos bastante diferentes, mas que eu adoro as duas. Esta Lash Sensational Sky High da Maybelline, para dar uma pestana longuíssima e curvada, também com volume, mas acima de tudo longa e curvada, com uma escova de borracha ótima para ir a todos os pelos. E no caso da Makeup Revolution, a da Revolution Mascara, já é uma escova mais de volume e realmente é uma máscara que fica, para além de deixar as pestanas super super pretas, também dá imenso volume. É aquela escova mais gordinha e tipo de cerda, mais ou menos natural. As duas são máscaras de pestanas baratas, que vocês conseguem encontrar em vários sítios diferentes. Eu vou pôr, obviamente, como sempre. Na descrição eu ponho os meus códigos de desconto e os links para os produtos todos. Portanto, têm todos estes produtos na caixa de desconto. Duas máscaras que eu adorei e que utilizei bastante durante o mês. Juntamente com a máscara de pestanas, eu tenho utilizado muito... Isto é dos melhores produtos on the go para o dia-a-dia, para uma maquilhagem rápida de olhos, em que vocês parecem que têm todo um trabalho de olhos, bela bem feito e, na verdade, é uma coisa super simples. Vive, I want, os comentei aqui convosco no vídeo, vive. E realmente, pá, adoro. Isto é mesmo o meu estilo de produto. Eu sei que para muita gente isto é super aborrecido. Para mim, isto é dos meus produtos favoritos para o dia-a-dia. Que eu ponho isto em toda a pálpebra, espalho, fixo com um bocadinho de pó, máscara de pestanas e está feito. E este tom Hazelnut é o tom perfeito para os meus olhos, que são um castanho pó claro, que tem um raiado de verde que só mesmo de perto é que se nota, mas este tom Hazelnut puxa esses raiados claros e Hazelnut que eu tenho. Mas com este lápis fica incrível e, pá, isto dura o dia inteiro. Isto é mesmo daqueles produtos ótimos para pôr de manhã e andar o dia inteiro na vida, a trabalhar o que for e a maquilhagem estar intacta. Ainda em vivo, pá, isto, eu sei que eu sou muita repetitiva, mas o Modern Bronzer era inevitável aparecer aqui no canal. Vocês, se viram o vídeo e eu experimentaram os produtos novos, vivem, perceberam que eu fiquei completamente apaixonada por este bronzer. Uma fórmula ótima, super fácil de espalhar, fica lindíssima, deixa alguma luminosidade na pele, mas não tem brilho. Dois tons, um tom mais acinzentado, um tom mais quente. Ótimos sozinhos, ótimos acompanhados, porque packaging é lindo e eu sou apaixonada pela marca, portanto, sou suspeita. Só agora, para não ser... não, eu vou continuar a ser repetitiva, tenho três glosses para falar. Obviamente, vive Lip Duc, que tinha que estar aqui, que é um óleo balsam gloss ao mesmo tempo, com purpurininhas douradas, perfeito. Eu sou bem repetitiva, mas olha, é o quê? Outros dois glosses que eu tenho utilizado muito durante este mês, visto que eu tenho utilizado só se utilizo alguma coisa nos lábios, é gloss. Muitas das vezes nem sequer utilizo nada, mas se tenho utilizado é gloss, portanto, ou ando no Vivo Lip Duc. Às vezes também põe um lápis de lábios por baixo, mas não passa muito disso. Este Lifter Gloss da Maybelline Topf. Eu adorei, adorei o sabor, adorei a cor, a cor é perfeita, é mais pó rosado, portanto, quando eu quero uma coisa mais quente, vou para o Lip Duc. Quando eu quero uma coisa mais rosada, vou para este aqui, os dois sabem super, super bem, estes dois. E depois também tenho dado por mim a querer utilizar muito este da Iconic London, que é o Plumping Gloss, que fica, bem, fica sem cor nos meus lábios. Fica literalmente um gloss transparente nos meus lábios, mas que tem aquele mentolado que faz tipo um plump e deixa os lábios com aquele aspecto molhado e enchido e grande. Tão quente, tão frio rosado e praticamente não tão. Porque isto parece que tem tom, mas isto nos lábios fica praticamente sem tom nenhum e dá só aquele efeito tipo gloss e plumpado. E se tenho utilizado alguma coisa este mês, e tenho feito várias coisas este mês, mas quando utilizo alguma coisa nos lábios, são estes três que são top. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente quero saber em baixo nos comentários os vossos favoritos do mês de Agosto. São 11 da noite e estou cheia de energia, I don't know. Espero muito que tenham gostado do vídeo, quero então saber nos comentários em baixo quais é que foram os vossos favoritos deste mês e quero saber se já experimentaram algum destes produtos que estão aqui, principalmente os de Skincare, que eu tive imenso tempo a falar de Skincare, portanto eu quero saber se já experimentaram algum destes produtos. Paulinha, falem-me da Paulinha, se já experimentaram falem-me da Paulinha, quero saber se já experimentaram algum deles, quero falar convosco, quero saber tudo nos comentários, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí